Se liga, novas caixas foram adicionadas aqui no Keydrop e são caixas que dropam adesivos e não armas. Vamos testar essas caixas aqui que eu tô muito curioso pra ver se eu consigo pegar pelo menos um Crown Foil, que é um sticker lendário no CS e agora no Keydrop você pode também conseguir ele. Além disso, tem uma caixa que pode dropar o Howling Down, que é esse adesivo contrabando do CS. Vamos ver o que a gente consegue dropar abrindo essas caixas novas no vídeo de hoje. Bom, vamos lá, galera. Eu vou abrir as duas caixas mais caras que dropam stickers. Essa Luxor, que custa R$10,00. Eu vou abrir uma aqui, mas depois eu vou colocar uma grande quantidade nas batalhas. As armas, ó. Teve uma galera que já conseguiu dropar Crown Foil e isso que a caixa acabou de ser lançada. E a outra que é a caixa mais cara é a caixa Alpha. Essa daqui já custa R$19,75. Vamos abrir uma aqui só pra ver o que cai. R$29,00 esse adesivo Kawaii rolo. Nada mal, tivemos um Profit e, ó, aqui são os stickers que podem vir. Até o Furio holográfico e o VSM estão aqui, mano. Bem interessante. Vamos ver se a gente pega eles e, possivelmente, um Crown abrir na outra caixa. Howling Down é o mais raro de todos. A gente vai ter que abrir uma grande quantidade pra conseguir dropar ele, ó. Ninguém nem conseguiu dropar esse sticker desde que a caixa foi lançada. Antes de criar a batalha, só queria mostrar pra vocês o seguinte. Se você quiser depositar no Keydrop, é só clicar a linha em depósito e usar o código LOGIN pra você ganhar uns 10% de bônus. Depositando um mínimo de R$10,00, você participa dos sorteios que eu faço aqui no Keydrop. E fiquei muito feliz de saber que, recentemente, um inscrito Gabriel Lima dropou uma Dragon Lore aqui no Keydrop, abrindo aquela caixa 100% AWP. Ele me mandou um vídeo aí mostrando a Dragon Lore no inventário dele, me mandou no Twitter também pedindo algumas dicas. Eu falei que se ele não quiser ficar com a Dragon Lore, ele pode usar o Skin Changer aqui do Keydrop. E, possivelmente, se ele quiser me vender aí as skins, em vez de ficar com elas, eu aceito, porque eu compro skins líquidas lá pelo Twitter. Vamos criar uma batalha aqui. Eu vou encontrar essas duas caixas que dropam em stickers, as duas mais caras, ó. A Luxor, vamos abrir cinco delas e vamos abrir também cinco da Alpha. Vamos ver de qual é que é. Vou fazer uma batalha aí contra os bots. A ideia aqui vai ser colocar vários bots no modo Underdog pra fazer com que eles, talvez, dropem um Crown Foil. E eu ganhe todos os stickers se eu conseguir dropar a menor quantidade aqui de adesivos caros, né? A batalha no modo Underdog, você tem que ter azar e você tem que dropar os piores itens. E você ganha no final. Esses Vouchers aí de um cento, meio chato, né? Mas, ó, peguei um sticker holográfico de Paris, já tô perdendo. Essas caixas realmente podem dropar uns stickers bons. Esse Voucher é meio que um bait, assim, né? Mas faz parte, mano. Vamos lá, vamos tentar dropar aí alguma coisa barata, beleza. Agora vamos torcer pra que nessa caixa Alpha os bots dropem um Howling Down. Nada demais, só quero isso, só. Vamos que vamos. Nossa, eu dropei um sticker carinho. Me ferrei já aqui nessa primeira batalha. Veio o Infinity Diamond lá no bot da direita, um sticker que custa 40 reais, muito bom. Tá passando VSM holográfico, pode vir nessa caixa, né? Mas aqui eu acho que já era. Duas caixas e os bots do meio estão muito bem, mano. Quanto vale esse sticker? Acho que é pouco. Só se os dois bots do meio dropassem algo muito caro agora pra gente vencer. E não aconteceu. Eu, particularmente, achei mais interessante a caixa mais cara de adesivos. A caixa aqui pode cair Howling Down. Eu vou pôr só cinco dessa Luxor e vou pôr... Oh, eu colocando a caixa ali errada. Essa daqui, Alpha. Agora vamos com 10. Essa segunda caixa tem os stickers mais interessantes, assim e tals, né? Tem o VSM, tem o Furulográfico. E tem o Howling Down com uma chance bem baixa. Enquanto que a caixa Luxor, o melhor seria o Crown Forer. Mas vem esses Vouchers. Não sei, não gosto muito de dropar esse Voucher. Me dá um nervoso. Vamos lá. Mas até que é bom a gente dropar o Voucher e os bots droparem os adesivos caros. Então vamos torcer pros bots. Vamos que vamos ver o que acontece nessa batalha. Ó, um Apex. E lá na direita um Dragon Lore Sticker. 127 reais. Caraca. Última dessa caixinha aí do Crown. Vamos ver o que a gente dropa. Beleza, continuamos bem. O Health Bar, mano? Beleza. 70 reais lá na direita. O sticker Health. Agora começa a caixa de adesivos mais cara. Vamos ver o que os bots vão dropar. Por enquanto tem um bot que tá melhor do que eu, que é o bot Lilo. Dropei o mesmo sticker que ele. Ele tá 6 reais na vantagem, mano. O bot da direita já era, já estourou. Nossa, o bot da direita só dropa coisa boa. Caraca, mano. 250 reais ele já dropou. Isso, mano. Isso. O bot Lilo agora já era. Dropou um sticker de 24 reais. Estamos na liderança. Estamos vencendo. Vamos ver o que mais que vai dropar aí pros bots. Eu não posso dropar nada que custe mais de 10 reais, senão eu vou me complicar aqui. Continua assim. Beleza. Olha, o sticker Battles Card, um sticker muito lindo. E eu não sei se ele vê holográfico. Não, não vê holográfico. Ou é holográfico? Não sei. Acho que é holográfico, sim. Nossa, eu tô com uma vantagem de 12 reais. É só não dropar nada muito caro. A gente vence essa batalha aqui. Faltam duas caixinhas. Já tá dando uma boa grana em stickers, hein, mano? Beleza. Dropei um sticker barato. Igual o do bot Lilo que tá pau a pau comigo. Pouca vantagem. Vamos ver. Beleza, beleza. Ganhamos essa batalha. Vem o VSM, mano. Nice. 760 reais em adesivos, cara. Ó, pra dar uma olhada aqui nas coisas que a gente ganhou, o VSM holográfico, até o momento, foi o melhor sticker, né? Eu vou fazer um teste aqui, ver como é que tá a liquidez desses itens no keydrop. Se chega rápido, se não chega. Eu acho que vai chegar bem rapidinho a oferta de troca. O resto, vamos vender aqui já. A gente fazer mais batalhas. Ó, já dropamos o segundo melhor sticker da caixa de 19 pila. Vamos tentar dropar um crown foil. Eu vou colocar logo 20 caixas dessa daqui. Vamos torcer pra que caia um crown na mão dos bots. Se cair um crown, um bot já estoura, já se complica. É só a gente dropar stickers baratos que a gente vence. Bom, os dois bots do meio já complicaram aí a situação deles. Dragon Lore 120 pila, mano. Bom esse sticker. Mais um holográfico aqui pro bot do meu lado. Ótimo. Tô disputando com o bot da direita, por enquanto. Mas tem muita caixa ainda. Não, meu amigo. Peguei o sticker Dragon Lore de 120 conto. Tem dois bots que tão ganhando de mim. Mas tem caixa ainda pra eles abrirem. Eu particularmente gostei mais da caixa Luxor. Porque não vem esses vouchers de um cent que é meio chato assim, sei lá, né, mano. Se cair um crown foil aqui e eu vencer, eu retiro o que eu disse. Opa, beleza. O bot ali dropou mais um sticker Dragon Lore. Já foram três nessa batalha. Só que eu não tô vencendo, mano. Outro Apex. O bot lá da direita tem que dropar algum sticker. Pelo menos uns 60 reais pra gente passar na frente dele. Senão a gente vai perder todos esses Dragon Lores aí. Isso vai ser triste. Vamos lá, velho. Vamos lá. Nossa, o bot não dropa nada de bom. Até agora ele só dropou um sticker health. Mais nada. Botam cinco caixas. Putz grila. Outro health dropado. E o bot da direita não dropa nada. Isso! Ele dropou um help. Só que pena que eu dropei o Feneric. Se eu não dropo esse Feneric, eu ganho, mano. Não acredito nisso, cara. Vai ser na última caixa, possivelmente. Uma diferença muito pequena, velho. Três reais de diferença. Ah, não acredito. Ele não dropou nada. Última caixa, perdi. Ó, galera. Já chegou aqui o sticker VSM. Vou aceitar aqui, né, mano? Um dos meus stickers favoritos atualmente no CS. E agora a gente pode pegar ele também no Keydrop. Já vou colocar ele na minha storage unit junto com os irmãos dele. Ficar aí como investimento pro longo prazo. Acho que eu consigo pegar mais VSM se eu fizer uma batalha com bastante dessa caixa alfa aqui, mano. Eu falei errado o nome dela. Eu tinha que chamar dela de caixa Luxor. Na de essa é a alfa. Pra mim é a mais interessante. Porque, ó, Furo Holográfico de Paris. É Semi-Holográfico de Paris. All in Down, como eu acho que esse é muito baixo. Mas é possível, né, mano? Abrindo uma grande quantidade. Tem o Battles Cards também. Um sticker bem bonito. Vamos lá. Vamos tentar vencer essa batalha aqui, mano. Dá uma nota. Opa, Liquid Fire Holográfico, mano. Fica de 88 reais aqui no Keydrop. Bom, hein? E, ó, dropou o Fúria, mano. Boa, velho. Vamos ver se a gente ganha essa batalha aqui. E eu levo esse Fúria embora também. Ó, tá. Algumas caixas ainda. Acho que nove caixas ainda pra gente terminar essa batalha. Mas, por enquanto, tô com uma vantagem legal. Outro Fúria dropado. Nossa, pior que agora eu dropei um sticker um pouquinho mais caro. Não posso dropar mais nada, velho. Se eu quiser vencer isso daqui. Oh, Red Hunter, 200 reais. O bot Groove dropou ali. Tá louco. Enquanto, tô com uma vantagem de 20 reais pro bot que tá aí do meu lado. Estamos tranquilos. Tem ainda cinco caixas. Isso pode acontecer. Mas eu espero que não drop nada. Ó, boa. Veio. Runtime de 40 reais pro bot aqui do meu lado. Abrima uma vantagem bem legal. Não quero dropar nada muito caro. Essa batalha aqui já tá chegando nos mil reais de adesivos. Tá maluco? Mais três caixas. Eu diria cápsulas. É, por quê? Mais pra marcar cápsulas daqui. Mas é uma caixa do Keydrop, né? Digamos assim. Mais duas. Beleza. Não vale nada. Só não dropar nenhum sticker. Mais de 50 reais agora que a gente vence. Isso, mano. Boa. Olha essa batalha que eu venci, meu amigo. 1.088 reais de adesivos. Detalhe, a gente pode usar esses adesivos pra fazer upgrade. A gente pode fazer o que a gente quiser com eles, né? Vou tirar um furo holográfico aqui pra ver se chega rápido. Uma pena nessa batalha não ter vindo outro VSM. É, queria que viesse outro VSM. É pior que esse Liquid Fire também é um adesivo lindo. Vou pegar um fúriazinho aqui. Esse ninja não faz um craft. Galera, já chegou um furo holográfico. Aqui eu vou aceitar ele. Vou acabar pedindo outro, porque tá chegando muito rápido. Ó, show de bola, galera. Já chegou aqui o primeiro Fúria, né? Tinha comprado umas capas. Deixa eu achar aqui o VSM, onde é que ele tá. Aqui o brabo VSM holográfico de Paris. Galera, já chegou aqui mais um furo holográfico pra gente. Lindão esse sticker. Agora a gente consegue pegar ele no Keydrop, o que é muito bacana. E bom, somado aí a esses três stickers, o lucro total abrindo essas caixas foi perto de mil reais, mano. Muito top hoje. A gente conseguiu ganhar uns drops bons dessas caixas de adesivos. Tem drops melhores ainda. Poderia dropar pra gente o Crown, só que é uma chance baixinha. Não é tão fácil de conseguir ele. E a caixa Alpha, obviamente, podia ter dropado também o Howling Down. E outro sticker aqui de 496 reais. Não apareceu nenhuma vez. Se você quiser que eu volto e abro mais essa caixa aqui, deixa um comentário aí embaixo. A gente se vê na próxima. Um abraço, falou!